Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você consegue proteger a sua mão 100% de bactérias, vírus, né, coronavírus, enfim, tá ok? Fica comigo até o final que você vai descobrir como fazer isso daí. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar, meu nome é Denis Russo, sou promotor de Network Marketing e líder de expansão da Macaparice. Hoje está se falando muito de você estar tratando das mãos, lavando constantemente, né, passando álcool, enfim. Mas existem algumas regrinhas ali que a gente deixa passar despercebido. Uma delas é que as nossas mãos, ela troca de pele constantemente. Por quê? Porque as células vão se reconstruindo e vai eliminando as células que estão mortas. Então, assim, a nossa mão, cada dois dias aí, ela tá trocando aí de pele. A gente tem aí um tratamento muito bom que é a parte aí de esfoliação e a parte de hidratação. Então, assim, falando da parte de esfoliação, a gente tem aí o esfoliante corporal, certo? Pra passar nas mãos, no rosto, no corpo todo, nos pés, tá? Muito bom. Então, se recomenda você fazer esse tratamento antes de qualquer coisa. Você chegando da rua, o que você vai ter que fazer? Antes de qualquer coisa, você vai ter que lavar suas mãos, ok? Então, você pode vir, abrir a sua torneira, lavar as mãos ali, tá? Eu recomendo que você use aqui um sabonete líquido, né? Já dá aquela primeira quebrada ali no que você já tá vindo. Nesse momento, você pode já lavar um pouco aqui a sua torneira pra tirar aqui, ó, a contaminação da sua mão ali que você colocou. Por quê? Porque não é todo mundo que tem papel toalha em casa. Feito isso, legal, você já teve a primeira remessa liberada, vamos aplicar o esfoliante corporal. Então, você vê, é um esfoliante muito bom. A gente usa aqui em casa constantemente, tá? Ele possui aí leite de cereais, né, hidratantes, enfim, né? Ele é bastante eficaz aí nesse combate, né? Nesse momento, você vai estar esfoliando a sua mão e eliminando todas as células mortas, todas as bactérias que vão estar aí na sua mão, né? Sem falar aí que você vai ter uma hidratação muito boa nas suas mãos. Então, faz esse primeiro momento, ó lá, esfoliou bem, muito gostoso, o cheiro maravilhoso, tá? Vem e faz aí a remoção aí do produto, tá? Muito bom. Agora, né, que você já esfoliou, deu a primeira lavada e esfoliou, agora sim você pode enxugar as mãos pra você fazer o restante do tratamento. Então, a mão já sente que ela tá diferente, legal. Então, agora, o que que se recomenda? Eu uso o álcool em gel, né? O álcool em gel, como você já deve saber, tá em falta. Então, quem tá achando aí... Então, eu tô usando o álcool etílico 70%, tá? Eu coloquei aqui no vidrinho pra fazer espirrar, né, mais fácil, até os meus clientes. Então, nesse momento, você também está acabando aí com os vírus aí terminando de matar tudo, né? Então, assim, indo pra um nível de 100% aí de esterilização das suas mãos, né? O que que é que acontece? Quando você começa a aplicar muito álcool na mão, álcool em gel, enfim, não são todos que tem aí um hidratante, alguma coisa assim. Então, ele começa a ressecar as mãos. Começa a ficar algo meio chato, né? Tem gente que não gosta. Então, assim, ela fica seca, mas ela fica ressecada. Então, o que que a gente recomenda? O uso, o uso, né, da luba de silicone. A luba de silicone, ela tem aqui a aloe vera, né, o creme hidratante com as mãos, protege, tá? E aí, o que que ela faz? Ela também hidrata a mão e protege. Então, qualquer bactéria, qualquer vírus, qualquer impureza, sujeira que você venha pegar na sua mão, na hora que você for lavar, sai tudo, né? Então, só pra vocês verem e aí você já ter aí uma ideia, né, de um tratamento completo com luba de silicone, esfoliação. Ele já tem um creme específico, tem dois tipos de álcool dentro dessa luba de silicone, tá? E aí, agora, nesse caso, a minha mão está 100% tratada, um cheiro maravilhoso também, ó. Então, eu estou 100% protegido com as minhas mãos, tá? Lembrando que a esfoliação você pode fazer aí todo dia, mas a cada dois dias aí, se recomenda você fazer a esfoliação nas mãos, tá? A luba de silicone você pode usar quantas vezes você quiser. Olha só, agora, estou protegido completamente, tá? Se você tem interesse em adquirir esses dois produtos, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você clica, você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, e aí a gente alinha com qual é a melhor forma de você adquirir esses produtos, tá? Para os 10 primeiros que entrarem em contato, eu tenho uma promoção imperdível. Então, você pode estar falando comigo, tá? E aí a gente já alinha a forma de entrega, a forma de pagamento. Você pode presentear também algumas pessoas, né? Com esse kit, tá? Então, assim, a pessoa hoje, você dando um presente desse, a pessoa fica muito agradecida, né? Ainda mais se você colocar o álcool ali junto, então vai ficar muito bom, tá? Então, clica no link na descrição do vídeo para você solicitar esse produto, para a gente estar enviando para você. E lembrando, os 10 primeiros vai ter uma promoção especial. Agora, se você é uma pessoa que consome bastante ou tem algum estabelecimento e queira vender os produtos no seu estabelecimento, tem um outro link embaixo falando, eu quero ser um consumidor inteligente, na qual eu tenho um plano especial para você, onde você, além de beneficiar outras pessoas, também terá um benefício exclusivo de revenda, tá ok? Então, obrigado pelo acompanhamento. Espero que tenha sido útil o vídeo para você. E vejo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!